Fala galera, Wesley na área, seja muito bem-vindo ao canal O Pulo do Gato na Construção Dá uma olhadinha no que eu tenho aqui pra vocês hoje galera Eu tenho hoje pra falar muita coisa pra vocês sobre chumbadores químicos Vai ser uma aula, vai valer a pena assistir até o final Eu já fiz alguns vídeos de chumbadores químicos aqui no canal E aí, como eu recebi uma enxurrada de comentários E eu percebi que tinha muita crítica no meio Só que eu percebi que tinha muita crítica construtiva Ou seja, querendo que eu aperfeiçoasse mais o meu conhecimento E eu não tenho nenhum problema pessoal De vir na rede social, quando eu percebo que alguma coisa pode ser melhorada Eu não tenho nenhum problema de vir aqui e fazer uma retratação com vocês Nesse vídeo vai ser um misto de retratação Um misto de aprofundamento de conhecimento Vai ser um misto de conhecimentos novos Eu acredito que vocês vão gostar muito desse vídeo de hoje Antes da gente começar a falar desses produtos Eu gostaria que você se inscrevesse no canal Deixasse o seu like Não passasse por aqui sem fazer um comentário Isso é muito importante O comentário de vocês é importante Principalmente o like de vocês que ajuda a ranquear o vídeo Eu sei que Por mais que a gente pede Ainda há uma resistência muito grande da turma Deixar um joinha pra nós Porque introduziu na cabeça do povo Que o joinha faz a gente ganhar dinheiro Isso não é verdade pessoal O que faz um youtuber ganhar dinheiro na plataforma É a visualização Então a visualização de vocês Faz com que qualquer youtuber ganhe lá o seu dinheiro O que eu quero dizer pra vocês É que o joinha ajuda a ranquear os vídeos na frente Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva e ativa o sininho das notificações Pra quê? Pra que quando um vídeo como esse for lá Você possa receber a notificação Tá bom? Eu convido você pra ficar até o final desse vídeo Com paciência Porque vai ser um conhecimento bem aprofundado Vamos lá? Essa lata que vocês estão vendo Essa latinha Eu Eu Tampei a embalagem Por que que eu tampei a embalagem dela, tá? Bom, antes da gente começar Vamos colocar a nossa luva, né? Porque a gente tá falando A gente tá falando de De produtos químicos, né? Então Vamos trabalhar com a luva, né? Só pra evitar Olha, da mesma mão É Da mesma mão Bom, já que nós não achamos Aquela luva Vamos colocar essa daqui da Marluva, né? Que é uma luva muito boa também, tá? Por que que eu tô colocando em luva, né, pessoal? Só pra dar o exemplo pra vocês Que produtos químicos não se trabalham Sem óculos de proteção e sem luva, tá? Como eu prometi pra vocês Nós melhoraríamos o nosso desempenho No quesito EPI Aqui no canal Tá bom? Bom, vamos lá Eu tenho aqui, ó O AQI 380 Pro Vou falar um pouquinho dele Nós temos aqui O QEP400, tá? Que ele é considerado um chumbador químico De alta performance Nós temos o QEP585 Tá? Que é um chumbador químico epóxi Bicomponente de injeção Eu quero falar um pouco Sobre esses chumbadores É E falar pra vocês Sobre algumas coisas Algumas características Isso vai aumentar o nível de conhecimento De vocês, com certeza Ó, ele vai funcionar dessa forma aqui Tá bom? Aí nós temos Aí nós temos aqui, ó Os nossos bicos aplicadores A gente vai mostrar isso aqui pra vocês também Na prática, tá? Temos um outro Um outro tipo Que é esse aqui, ó Que é pra o bicomponente lá, ó Tá vendo? Esse aqui já funciona com esse aqui, ó Que é o QEP400, tá? Ó Vou parar por aqui Ele funciona assim Deixa eu colocar aqui assim Pra funcionar melhor E nós temos esse aqui Tá, pessoal? Que também é um aplicador turbinado Tá? Olha aqui Que aplicador bacana, ó Pra esse Esse aqui já é específico Pra esse produto aqui, ó Tá? Esse aqui já é específico Pra esse aqui, ó Deixa eu colocar ele aqui dentro Ele coloca assim Pronto Esse aqui já é encaixado Dessa forma aqui, ó Tá vendo? Ó Beleza? Qual é a diferença De um chumbador Químico Desse aqui Dessa qualidade Pra um chumbador químico Desse daqui Lembrando que também Lembrando que também Nós temos outras soluções Por exemplo Como esse aqui, ó Que é um chumbador químico Tá vendo? De ampola Esse aqui é diferente Daqueles ali demais Tá? Como vocês sabem Eu estive por duas vezes Na fábrica da âncora Tá bom, pessoal? E lá eu fui fazer Cursos de chumbadores Químicos e mecânicos Eu fiz o primeiro curso Percebi que faltava Um pouco mais de conhecimento Fiz o segundo curso E me formei Como instrutor Tá? E me formei Como aplicador Tá bom? É, inclusive Conseguimos lá É, o HP Mais o Xandão Mais o Wallace Todos os youtubers, né? Nós conseguimos lá A nossa carteirinha Né? De qualificação Lá Foi muito bacana O treinamento Tá? Agora Eu quero falar um pouco Pra vocês Exatamente Sobre a diferença De um chumbador Desse aqui O que que a gente Sempre faz, pessoal? A gente mistura O componente A Com o componente B A razão de tá assim É Eu não tá mostrando marca É porque o intuito Desse vídeo Não é denigrir A marca de ninguém O intuito desse vídeo É trazer esclarecimento E não detrimento A marca De qualquer empresa Que seja Fica bem claro Tá? Essa é a intenção Desse vídeo Como eu Não sei Fazer as coisas E falar De qualquer jeito Eu adquiri Bastante produtos Pra que vocês Possam ter Um conhecimento Mais elevado Então Eu peço a vocês Tá? Encarecidamente Que ajudem Nesse vídeo aí Se inscrevendo Dando like Porque é muito caro Pra fazer um vídeo Desse aqui Vocês não tem noção Do custo Desses materiais Tá? O custo que dá Pra trazer isso aqui Pro canal Tá bom? Pra que vocês Possam Aprender A gente mistura O componente A Com o componente B Que vocês já devem ter visto Vários vídeos aqui No meu canal E a gente joga ali Naquele buraquinho Acabou Quando a gente tem Por exemplo Que fazer um furo Na parede E aplicar um chumbador Nós temos um problema Porque esse aqui O único jeito dele entrar É fazer um furo Mais ou menos Inclinado Tá? Que não vai trazer Nenhuma resistência A mais E aí ele se torna Um grande problema E também A gente não tem certeza Se ele foi até o fundo Se ele foi bem aplicado Fora Que não é uma coisa Fácil de fazer Porque dá trabalho Pra gente E a gente não tem Uma garantia Aqui Pra vocês terem noção Eu trouxe Esse Isso aqui foi chumbado Lá na Na âncora Tá? Naquele vídeo Que ele é chumbado Assim, ó Vocês que acompanham Aí o O O shot Do YouTube Vocês devem ter visto Esse vídeo aqui Que nós aplicamos Tá? Isso aqui foi aplicado Exatamente No furo Pra cima Ou seja Em teto A gente vai fazer Um furo aqui embaixo Que é o mais complicado Pra se fixar Qualquer coisa Então eu vou fazer Um furo aqui, ó Aqui embaixo Pra fazer um furo Tá? Beleza Quando a gente faz Um furo assim Dificilmente Vai agarrar alguma coisa Porém Tá vendo Esse adaptador? Vou colocar aqui, ó É sem fibra Igual Vamos lá Se tiver alguma coisa Aqui vai sair É difícil ter Porque tá Tá na parte de baixo Agora Vou fazer um furo aqui Tá, ó Pra vocês verem, ó Fazer um furo aqui Nesse concreto Tá bom? Aqui precisa de limpeza, né? Então Vamos lá Vamos limpar Ó Tirar isso aqui de cima Primeiro E aí Você não consegue Acessar lá embaixo O que você faz? Coloca o adaptador Vai ver a poeira Subindo agora, ó Olha lá dentro Três tipos de furo, né? Então Isso aqui é uma limpeza Perfeita, né? Ó Tá vendo? Com esse Com essa adaptaçãozinha boba Que eu fiz aqui, ó Agora A gente vai fazer um furo aqui, ó Onde eu vou botar outro Furo aqui, ó Aí, novamente Eu vou arrancar a poeira Ó, de novo, ó Ó, de novo, ó Se eu fizer assim Eu não vou conseguir arrancar tudo Aí eu venho aqui, ó Ó Repara que vai sair poeira, ó Olha lá Isso aqui é a melhor maneira de limpar um furo, tá? Então essa é a parte Ih, outro furo Desliguei Tem uma folha aqui dentro Essa é a melhor maneira de se fazer a limpeza Agora a gente vai fazer a aplicação do chumbador aqui Aqui embaixo Aqui e aqui, ó Que é o mais complexo, né? Vocês vão ver que fantástico Bom, pessoal Aqui, ó Ó Tirei Tá? Vou colocar o bico misturador Repare Que ele é uma Márcia licoidal, ó Enquanto ele não passar pelo bico Ele não vai Ele não vai estragar Outra coisa Evita deixar ele em ambiente quente, tá? Evita esse tipo de coisa Lembrando que eu usei a broca de 16mm Vou colocar o ferro de 10mm Lembra? Tem que ter esse espaço aqui, ó Pra o produto entrar Enquanto você colocar o produto Faz assim, ó Coloca ele rosqueando, tá? Vamos lá Vamos fazer a aplicação Então você faz o furo todo primeiro Agora Tem um detalhe muito importante Que eu quero mostrar pra vocês, ó Você vai ter que fazer O descarte Do que sai primeiro Porque ele não sai misturado, ó Olha lá Ele vai ser um líquido azul E depois vai ficar azul claro, ó Depois ele fica cinza Ele muda de cor, ó Isso aqui, ó Você não usa, tá? Não aplica isso aqui, ó Olha lá Quando ele ficar Esse azul clarinho aí Já tá na hora Já tá na hora De usar o produto Eu tô Perdiçando assim Porque é demonstração Então, ó Primeira coisa, ó Fiar o bico lá dentro Ó Gente, dentro pra fora E tirando, ó Olha que legal, ó Ó Chegou aqui Preencheu Você pode parar Tá? Ó E aí você vem aqui E faz isso, ó Coloca Tá? A arstezinha Sempre rodando Pra ela fazer contato Ó Isso aí Agora aqui, pessoal Olha que bacana, ó No alto, ó Olha isso É aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó Que a parte seria A parte mais Complicada do negócio, né? Ó Por ele ser tixotrópico Ele vai Ele não vai escorrer E aí, ó Você vai pegar o ferro aqui, ó Olha isso Agora o mais impressionante É isso aqui, ó O furo, né? De dezesseis, ó Ó Olha isso Olha lá, pessoal Ele segurou O ferro lá dentro Sem deixar o ferro cair E aqui, por último Ó Então, o bacete, né? O pulo do gato Vamos dizer assim É você fazer Ó Aqui, dá uma olhada aqui no meu dedo Aqui, ó Chegou, você aperta aqui, ó Tá? Agora Pega aqui, ó E aí você coloca, ó Ó Ó O quanto Aí Tem um detalhe, né? Agora o detalhe é isso aqui, ó Por que que a gente tem que furar tudo pra fazer? Porque você vai perder esse bico Se você tentar usar de novo Você pode Você vai pegar aqui, ó Né? Estravou a ferramenta Esse bico aqui, ó Ele vai secar muito rápido Tá? Ó Essa parte aqui Você não perde Essa daqui, ó Então o produto não se perde O que perde é o bico Isso aqui, ó Ele não vai acontecer De ele secar nem nada disso, tá? Porque ele só seca Quando os dois produtos Que são bicomponentes Foram fazer contato Aqui dentro Esse aqui é o misturador Tá? Esse aqui já era Aí a gente não costuma deixar Aqui, ó Eu acabei de colocar, né? Aqui, ó Ó Já tá, pessoal? Ó Aqui, ó Ó Aqui, ó Olha a rapidez, ó Ó Esse ferro aqui já era Já não consigo Esse aqui não consigo mexer, ó Esse aqui, ó Já não mexo mais com a mão, ó E esse aqui também, ó Já foi, ó Ó Aqui, ó Ó Então, assim Ele seca muito rápido Por que que a gente deixa A gente costuma não tirar Essa rebarba aqui Até pro engenheiro Quando chegar na obra Ele verificar se o produto Realmente foi misturado Pela cor Porque se ele ver essa cor aqui, ó Ele sabe que foi mal misturado Se ele ver essa cor aqui Ele sabe que já tá misturado E aqui, ó Pessoal Sinceramente Aqui Já foi, ó Ó Vou tentar quebrar aqui Pra vocês verem que é de verdade, ó Quer ver? Aqui, ó Olha só Ó Aí, ó Quebrou Essa rebarbinha aqui Porque essa rebarba aqui A gente tira ela, tá? Aqui, ó Essa rebarbinha A gente arranca ela depois Tá? Uma talhadeirazinha Que ela não tá Agora é esperar curar Daqui a quatro horas Tá? Daqui a exatamente quatro horas Que ela já tem a cura total A cura A carga total dela Você já pode usar Quatro horas Isso aí não sai mais daí, tá? Em quatro minutos Você já pode Ela já tá fixa Em quatro horas Você já tem a carga total Pode usar a carga total Então Isso aqui é um produto Que você tem que fazer como? Fura tudo E vai colocando tudo de uma vez Pra você não perder Tá? Porque se você deixar secar Você já era Agora dá uma olhada O que que ir Apenas um mês De mato O que que faz aí? Já tomou conta de novo Já vou ter que roçar tudo De novo Três